É, e nós vamos começar agora a criar a parte de trás da peça, você vê que é a parte da frente, eu tenho a parte de trás da modelagem, então você pode copiar por ela, copiar aqui, ó, copiar por ela, mas vou estar ensinando outra técnica aqui, dá para você que vai fabricar muitas peças, você pode aprender do jeito que eu aprendi com os alfanhares. Se você quer o que a pessoa mais bunduda, ó, você pode descer aqui, ó, as pernas tem baixa, o detinho aqui, ó, as pernas tem baixa, a pessoa mais bunduda, tá, aumenta. A numeração da peça, ela é aumentada aqui, ó, nessa parte de trás, tá bom? A número 38 até a 42, ela é aumentada aqui, ó, depois quando você aumentar a 44, 46, você aumenta um pouquinho aqui na parte da frente, aumentando aqui, tá? tecendo um pouquinho o cavalo, senão vai ter nosso, aqui eu fiz errado aqui, ó, posso descer mais, tá? Ó, pode descer aqui três dedos, o final do segundo terço está ali, ajeita certinho o tecido, e gravação, né, vem cá, é só você acompanhar aí, ó, deixa ela retinha, deixa eu tirar essa modelagem aqui, atrapalhando, e aqui, ó, você vem deixando a costura um dedinho a mais, certo? Lembrando que a parte de trás aqui aumenta a pessoa que é mais bunduda, ou ela é chapada, não tem bunda. Aqui, a parte do refundo, né, da calça de trás, então aqui você pode vir aqui aumentar dois dedos aqui, ó, depender se você quer a calça mais alta ou mais baixa, certo? Você vem cá, faz esse trabalho, deixa eu ver se está mostrando, eu botei nessa câmera aqui, para você ter uma noção melhor, tá? A parte de trás, ela é mais, ó lá, você vê, está vendo? Essa parte aqui é a parte que vai descer a costura do refundo, eu acompanho aqui a mesma parte aqui, ó, tá? E aqui é a parte da sobra, que a calça social eu posso deixar uma sobrinha, certo? Outro detalhe aqui, pessoal, ó, você vai aprendendo, lembrando que a gente deixava aqui, né, a parte do refundo, a parte do refundo, da parte de baixo, a parte de baixo, né, da parte da calça, você vem aqui, ó, está vendo esse paletinho aqui? Você vem cá e desce o dedinho dela aqui, ó, está vendo? Beleza? Ah, Paulo, como para eu saber o comprimento gancho aqui, ó, você vem aqui, desce a costura, deixa eu ver se está mostrando lá, não está? Tem mais paciência que esse vídeo aqui, tá? Ah, daquele lá também não mostrou, vou mostrar agora para você. Olha aqui, ó, deixamos essa sobrinha aqui, igual eu te falei, que é para pessoa com bunda ou sem bunda, certo? Pessoa com bunda ou sem bunda, você vem cá e deixa essa sobrinha aqui. Aqui, na parte da frente, você está vendo que a nossa porta é na barra da frente, você vem aqui e desce um dedinho para baixo dela, ó, fazendo a marcação do tecido na parte de baixo. Certinho? Deixa eu pegar a calça dele, calça de modelo, para você ver aqui a largura das pernas. Para você marcar esse comprimento aqui na parte de baixo, você vem aqui, ó, na peça, ó, aqui, ó, você pega a sua fita, tá? Vem aqui na parte de trás, se você pegar uma peça do seu cliente sobre, que ele quer que faça uma padrão, você vem aqui, ó, na linha reta aqui, deixa eu ver se está mostrando lá, deixa eu chegar um pouquinho para cá, está vendo que nós estamos na parte de trás, você vem aqui, ó, do jeitinho que estava aqui, ó, um centímetro da costura, você vem aqui, 34, ó, tem que ter na barra da lateral aqui, ó, Você vem aqui, 43, vou aumentar mais um pouquinho aqui, 43, aqui, então você vem aqui e faz esse trabalho aqui, você vem acolpando a perna aqui, deixando também, ó, lá embaixo, um dedo a mais, vamos lá te mostrando, está vendo aqui? A parte do refundo, ó, a parte da sobra, né, que vai sobrar um pouquinho, deixa eu te mostrar aqui, voltando para cima, estou mostrando essa câmera aqui, que ela fica mais fácil você entender, então essa parte que eu vou tirar ela, a parte da frente, está vendo? Peguei, ó, aqui acompanhando o bolso, que ela tem que ser certinho, certo? A parte do refundo, ela sempre dá uma inclinação para fora, eu venho aqui e faço isso aqui, e aqui, ó, a modelagem eu mando certinha, só para você ver, você está vendo aqui que a base do refundo, desce ela reta, eu não posso descer ela aqui, e aqui fazer aqui, ó, ela dá um papo na bunda, então sempre a parte do refundo desce reta, e agora aqui, eu vou trabalhar com a sobrinha de tecido, ó, naquela sobra de soltar, você pode deixar uma sobrinha, você vem cá, e deixa a sobra aqui, tá bom? e na hora de cortar aqui, você vai encortar aqui, ó, essa segunda linha, tá vendo? Cortando ele subindo aqui, ó, não corta ele reto, porque senão depois, quando você virar essa pontinha, ela fica. você pode tá marcando os seus bolsos, tá? Você vem aqui, ó, e marca aqui, ó, na peça que você quer, ó, Agora você marcou aqui, quando você tem aqui, ó, o tamanho que você quer do bolso, você vem aqui, ó, marca em sete, tem que já passear com o tecido de baixo também, ó, tá vendo? Tem que ficar marcadinho lá no tecido de baixo, então, lateral, aqui, e aí, e aí, e aí, e aí, Essa parte do corte que você vem cá, ó Agrega um alfinete aqui segurando os dois tecidos, tá? Aqui Só pra fixar os dois tecidos Pra quando você for cortar ele não ficar Lá na perna também Agora eu vou pegar a peça da frente aqui Só pra você ter noção Vou colocar ela de novo aqui Olha lá, ó Você vê que eu mudei a câmera só pra gente fazer o corte Tá bom? Vou colocar Deixa eu ver se tá dando pra ver Tá dando tudo certo É porque o primeiro vídeo aula que eu criei Tinha pontos que não pegava, né? Ó E se lembra que a parte da frente Ela tem que permanecer reta, tá? Então aqui eu vou fazer mais uns Olha lá Tá vendo? E vou começar o meu corte Vou tirar essa parte daqui Você vê que eu coloquei um alfinete Opa Aqui Pra depois não ficar movimentando o tecido Ele sair Se não cai Pode começar a cortar Aqui É Aqui Opa É É Cris É É branque É E É É É É Ú É você vê que eu pego pra cima o biquinho tá vendo vem aqui e corta já deixando a sobrinha se quiser soltar, se quiser apertar a mão um pouco dessa sobrinha, venho aqui no gancho e faço o mesmo pro atleta a gente tá tirando aqui só pra te mostrar como que vai ficar o acabamento então a parte de trás está cortada, tá? o próximo vídeo abaixo aí eu vou deixar como você criar um boxinho com vivo na parte de trás olha pessoal, olha aqui, não sei se tá dando pra ver aí, tá? um tecido em cima do outro, olha lá, observa aqui em cima lateral, refunda maior, mais alto, aqui, ó, quando ele se encaixar aqui, ele vai encaixar aqui, olha lá, ó tá vendo? vai se encaixar perfeitamente no próximo vídeo nós vamos estar criando o seu bolsinho um vivo, né? você criando um bolsinho um vivo de qualidade das suas peças, bom? né? você laser Pé flipos a ver o o E aí